Fala galera ligada no canal parceiro Mac Engenharia no vídeo de hoje vamos falar de comandos elétricos para ser mais específico estamos aqui com a ligação de reversão com freio então para quem não viu vamos deixar aqui já onde sinalizei aqui a ligação reversão sentido horário sentido anti-horário aqui no comando principal aqui no auxiliar tem um vídeo aí onde foi feito essa simulação então hoje vamos acrescentar o freio tá então já deixei detalhado aqui para vocês visualizar para quem não conseguiu aqui a gente tem aqui ó uma ligação aqui do motor trifásico aqui tem a proteção de fusível hoje trabalhamos com o fusível aqui contator um contator dois tá vendo aqui sinalizado aqui na hora que tiver acionado tem paralelo com a lâmpada aqui e o seu respectivo selo aqui o intertravamento também vou deixar na descrição para quem não viu o vídeo intertravamento aqui tanto na parte de contator quanto na parte de botoeira onde foi feito o vídeo onde fizemos essa simulação aí tá então aqui a gente tem o l1 l2 l3 então quando você vem corretamente liga aqui no 1 v e w1 ele vai rodar sentido horário quando você por exemplo aqui tá vendo aqui l1 aqui essa parte já está emitido ele vai ligar aqui no w1 e assim por diante aí você tem um sentido anti-horário tá bom vou dar uma simulazinha aqui ó pra não ficar muito cor Stan que償i cair a mão de homem alguém por chic u2 com força aqui ó ousion em todaita vidro aqui por máquina meio mais o motor aqui e acaldem né que precisásseis da cabeça do Então esse é o reversão Agora vamos acrescentar o freio Por que pessoal? Porque ao você parar Esse motor está Por exemplo, se você tem um peso Alguma coisa na ponta Que gera uma inércia Você não pode simplesmente parar E ele começar a rodar de um lado Então essa parte mecânica Haja manutenção Então você precisa de um freio Então esse aqui é o freio E antes de mais nada Vamos pedir para aquele pessoal que ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar com um amigo Que ainda dá bastante divulgação do nosso trabalho Tá ok pessoal? Tem bastante vídeo de comandos elétricos CLP Energia solar Tem um curso totalmente gratuito De projetos elétricos residenciais Na plataforma Revit Bin Então tem um curso totalmente Onde você vai aprender Dimensionar Projeto elétrico residencial Então pessoal Vamos lá Que tem bastante coisa Tá? Então aqui O que a gente vai fazer aqui? Então aqui A gente já fez o simuladinho aqui Do reversão Onde o horário E vamos falar Apresentar um pouco mais Ou A parte aqui Do principal E a parte do auxiliar Ou A parte da freagem Então aqui A gente tem um contator Que está usando duas fases Então aqui pessoal É a forma correta Tá? De usar duas fases No contator Então você vem aqui Passa por um Aí o outro aqui Você faz Essa voltinha aqui Por quê? Porque você tem duas fases E o contator Trabalha com três Tá vendo aqui? Então se você fazer isso Uma vai ficar vaga Então o contator não vai Vai com o tempo Dar algum drama Por quê? Porque ele tem que trabalhar Com os três polos carregados Então aqui Você faz Você passa um E depois você passa O outro em série Então isso Vai fazer que você Utilize os três polos Do contator Também você pode Estar usando um relé Aí onde você não Precisa estar fazendo isso Duas fases Tá ok pessoal? Então aqui É uma fonte Então aqui Ele vem aqui 220 Então aqui Você tem aqui Alternada Alternada Ligada aqui No 1 e no 2 E aqui sai positivo Negativo Então aqui É uma ponte Retificadora E a mesma coisa Que tem que fazer Isso aqui E voltar Pós Fusível Que é esse De relé térmico Proteção Não é fusível É proteção De relé térmico Que sobrecarga Do motor Porque Ele pode estar aberto Então tem Que esse freio Tem que ser posterior Por mais que não vai Estar funcionando Aberto O freio tem que acionar Pode estar acionando Aqui A sono Abre Aí Você joga antes E está aberto Não passa Então O freio não funciona Então tem que ser posterior Então aqui A gente usou Então aqui tem O K1 K2 As lâmpadas A gente tem aqui O K3 E o K4 Para fazer A parte aqui Do freio Aqui é um contator Auxiliar Então a gente vai usar Aqui ó Um botão Para ligar ele Ligou ele Ele tem aqui Um contato fechado Que ao acionar Ele abre Abriu Não alimenta mais Aqui Então ainda vai dar O desliga Tanto na parte horária E na parte Anti-horária E aqui também Tem um intertravamento Que vai abrir Para não deixar Essa parte do freio Funcionar Quando tiver Acionado Acionou aqui Vamos lá Vamos dar uma simulada Acionou aqui Olha lá Abriu Acionou o outro Abriu Abriu K2 Tá vendo Então de jeito e maneira Esses aqui vão acionar Então aqui Você tem aqui Ele vai desligar Ele vai desligar Aí vai Aí sim Ele vai acionar Ao desligar Ele aciona O K3 K4 Onde acende Essa iluminação E aqui Você tem Um intertravamento Do Então você tem Um intertravamento Do auxiliar Aqui para não Ligar Essa parte E você pode Estar usando aqui Um contator Do K3 Ou da 4 Aqui usei o K3 Então vamos lá De novo Então além disso É Ele vai estar Aberto Então vamos lá Pessoal Faz a simulação A gente já vai ver Essa parte aqui Então vamos lá Sentido horário O motor Está funcionando Tá A lâmpada Está acesa Então vamos lá Pessoal Fazer o simuladinho Aqui agora Então vamos lá Dar o play Vamos apertar Anti-horário Sentido horário Selou Selou Ligou a lâmpada Dá uma Desligar aqui E vamos Ligar no anti-horário Motor girou Acendeu a lâmpada Abriu aqui E essa parte Não veio Agora vamos apertar O freio O que vai acontecer Já vai derrubar Está vendo Derrubou Abriu Esse contato Abriu aqui Está vendo Fechou esse Alimentou E esses dois Está alimentado Pode ver aqui Está passando aqui Entre as duas fases 220 E aqui ele já sai Negativo Preto E vermelho Positivo E o motor Está Ó Está vendo Ok E a roupa Está acesa Então Esse motor Foi freado Então agora Você pode Ligar no outro sentido Está vendo Freio E liga no outro lado Freio Motor parou Liga no outro lado Funcionou Funcionou Freio Acendeu o motor No O E o motor Parou Está ok Pessoal Esse aqui É A simulação Tá De um Uma reversão Com freio O motor Trifásico Então pessoal Para você que gostou Não esquece De compartilhar Se inscrever No nosso canal Deixar um joinha Que ajuda bastante Na divulgação Do nosso trabalho Então Tem uma playlist Lá também Onde vai contar Uma diversidade De vídeo Dentro da construção Civil Dentro da parte Elétrica Tanto na parte De comandos Elétricos Projetos Residencial Instrumentação Ferramentas Então Tem bastante Coisinha Lá Que dá Para você Agregar No conhecimento Do dia a dia Então O MEC Engenharia Seu parceiro Do dia a dia Até mais Abraço